Fala galera, beleza? Aqui é o Fresco com mais vídeo para o canal, mais vídeo de pack de textura E hoje pessoal, estamos aí com o pack do Flavin aqui, beleza? Eu vou falar pra vocês, o pack tá bem completo O único ruim de eu achei de fazer esse pack foi porque o Flavin, ele posta uns highlights no canal dele Mas ele dá uma diferenciada um pouco, ele posta uns na rada e tal Então assim, se ele postar só highlights ou tivesse um canal só de highlights ativo Que ele sempre postasse vídeo toda semana, né? Que também não posta vídeo toda semana, assim, todo dia e tal Que eu vi lá no canal dele E aí ficou meio ruim de fazer o pack dele porque, assim, ficou um pack com bastante skin dele Mas podia ter mais, tá ligado? Por conta, porque eu não peguei vídeo antigo, tá? Eu peguei dos mais recentes Peguei umas lá do Insta também, que ele tinha postado nos vídeos lá Acho que tem uns 4 vídeos dele no Insta E é isso, tá? Mas eu acho que o pack tá bem completo Botei umas skins de ar, botei skins de gelo Tá bem da hora o pack Recomendo que vocês baixem o pacote de exposição todo Se vocês colocarem a resconfig, tá? No final eu vou ensinar vocês a tirar ela Pra não colocar ela e tal Pra quem não quiser skin de arma e tal Beleza? Qualquer dúvida aí sobre o pack, pessoal Eu acho que eu vou deixar na descrição O meu... O meu WhatsApp, tá? Eu acho, mano Eu não sei Tipo o número fake que eu criei Porque lá no Insta Fica um pouco ruim pra mim falar com vocês Porque todas as pessoas que mandam mensagem pra mim Vai pra caixa de solicitação Aí lá eu aceito e tal Falo com o cara Mas aí vai acumulando muito pra baixo Que eu respondo um e já vou falar com o outro Aí depois quando eu vou falar com aquele cara lá Eu já esqueço que eu tava falando com ele Eu já falei com várias pessoas e assim fica ruim Então eu acho que lá no WhatsApp fica um pouco melhor, eu acho Então talvez eu deixe meu número aí na descrição, talvez É, talvez eu deixe, talvez não Não sei Ou você me chama no Instagram mesmo lá Que de vez em quando eu respondo Não prometo Porque muita gente manda mensagem, tá? Tô sem enrolação Vamos lá logo pro pack É... Testei todas as skins aí Se tá funcionando no suave Se alguma skin não funcionar Só me chamar no Insta Mas eu creio que todas estão funcionando no suave, tá bom? E é isso aí, beleza? Vamos lá então É... O que que eu ia fazer mesmo? Não, eu vou mostrar o pack, claro Mas eu vou... É, eu vou começar a mostrar Como eu sempre começo Pelas armas, tá? É... Tá, aqui dessas armas aqui Eu coloquei só uma XM8 Essa aqui, tá? Uma XM8 besta Eu coloquei essa aqui É... No caso a... XM8 zumbi Beleza? É... Ai, Falei Porque você tem todas as XM8s aqui Porque... Uma época lá Que eu tinha um amigo Tipo um amigo meu, assim Ele era do Insta lá Ele pegava e resgatava o código, tá ligado? Ele era muito rápido E aí eu passava minha conta pra ele E ele resgatava os código, entendeu? Então eu já peguei várias código nessa conta Tá ligado? Tinha outra conta também que eu tinha pegado nos código Mas aí vai ter essa aqui Ela não vai evolucionar o efeito Porque não tem efeito Essa aqui Essa arma aqui no caso Ela não tem efeito Entendeu? Essas aqui tem, né? No caso Vamos supor se eu quisesse fazer a mais cara Acho que essa aqui que é a mais cara Na mais barata Porque eu acho que essa aqui é a mais barata Não sei Eu consigo fazer de boa, entendeu? Eu vou até equipar Não, essa aqui já tá sempre equipada, né? Mas beleza E aí eu não fiz nada, tá? Aí eu fiz... Deixa eu ver... Carapina Legal, eu fiz carapina na padrão Lembrando que arma na padrão, pessoal Vocês precisam ter o pacote de expansão, tá? Senão o personagem vai ficar com o braço todo assim, ó Abertão Isso não é bug do pack É porque é o único jeito de funcionar a arma na padrão Tem que baixar o pacote todo, tá? Consegui fazer essa ump aqui, tá? Eu não vi lhe usando Eu só coloquei no pack Porque eu tava testando Eu tentei achar ela Eu coloquei de uma em uma E consegui achar, tá? Foi um pouco demorado Mas como muita gente tava me pedindo Aí agora ela vai sair nos outros packs aí também Muito brabo essa ump aqui Geral usa ela aí Eu acho que tá começando a usar e tal Beleza Aqui de P40 eu coloquei aqui a ump Ump, ó Ump 40 azul E aqui eu coloquei a do cobra Não coloquei na padrão Porque Tipo assim Eu não coloquei essas armas mais populares na padrão Porque se o cara não tiver o pacote de expansão Provavelmente vai bugar, entendeu? Aí no caso a SKS ali que eu coloquei e tal Algumas armas Até que mais de boa O cara deles não usa Então tá suave Tá, de resto aí eu não coloquei nada Aqui eu só coloquei espaço 12 Não coloquei 12 velha Porque eu não vi Ele usando alguma 12 velha assim Daorinha e tal Porque tem que ser uma que ele usa bastante Eu só A mim tá colocando, entendeu? Então eu vi ele usando bastante isso aqui Eu coloquei Coloquei essa 12 aqui também na padrão Aqui também tem que ter o pacote de expansão Todo Porque tipo Se eu não me engano pessoal Ou você tem que ter o pacote de expansão Todo Ou você tem que baixar essa skin Como ela não tá na loja E lugar nenhum Não tem como você baixar essa skin, tá ligado? Se ela estivesse na loja lá Você baixava e tal Dava certo Aqui de pistola também não É Eu coloquei uma panela na padrão Que é essa aqui que eu vi ele usando bastante Ia colocar em outra Mas eu acabei colocando na padrão Porque Porque assim Em geral tem, né? E tal E também pessoal Lembrando que o pacote É pra quem gosta do Flavin Não Vai pensando que você vai colocar esse pacote aqui Porque é um pacote que eu postei Pra geral usar É só pra quem gosta do Flavin E tal Porque muita gente pediu Porque ó A V1 e A V2 Tem tanta skin Que vocês Vocês não tá ligado Que ainda não viu A V1 e A V2 E o pac do Queiroz também tá da hora Do Queiroz do WNOP Então tipo Esses pacos eu recomendo Pra quem gosta de Mais skin Starplayer e tal Usar esse aqui Mais o pac Pra quem gosta do Flavin E tal, beleza? Machete também Não coloquei nada Nem catano Nem bastão Bele? Aí gelo Gelo é o seguinte Não modifiquei o gelo preto Tá? Mas é Porque o pessoal Não gosta que eu modifiquei E aí nesse pac eu não modifiquei Tá? Porque até que foi de boa Pra não precisar modificar ele Aí eu coloquei esse aqui Que é o de fogo Que ele usa No dragão dourado Eu coloquei esse do Shiba Aqui eu coloquei esse vermelho E no padrão Eu coloquei esse azul Que eu vi ele usando bastante Beleza? É... Esse gelo preto Ele usa bastante também Confesso pra vocês Tá ligado? Que ele usa bastante Mas eu não sei qual o gelo Sem ser o padrão Porque eu vi assim É... Que ele usa muito esse gelo E esse aqui também Que é o preto Mas eu falei Mano Eu vou colocar esse aqui No padrão Porque já tem peca aí No canal Que tem o gel preto Nesse aqui Tá ligado? Mas se tu faz Vocês falam aí nos comentários Pode falar nos comentários Se vocês preferem Esse azul aqui no padrão Ou Esse preto aqui Aí vocês falam Tá ligado? Ou fala algum gelo Tipo desses aqui Sem ser o padrão Que vocês tenham Entendeu? Porque os que eu modifiquei É os que tá aqui Que é no caso Esse vermelho Que é o do Shiba Aqui tá esse outro aqui também E o nuclear Que eu modifiquei Ligado? Só Aqui de outros Não tem nada Beleza? Agora eu vou mostrar As mochilas Certo? Mochila que eu coloquei Na padrão Botei a do primeiro passe Vou mostrar pra vocês aqui Vou colocar até no suave O jogo Rapidão Vou pegar aqui também Rapidinho agora Beleza Ó Nossa Tá muito rápido Tem esse minho Aqui é a mochila 1 A level 1 Aqui é a level 2 E aqui é a level 3 Beleza? Então tá aí ó Tranquilo Tão de boa Tá? Agora Mais umas mochilas Aqui também Tô gravando aqui Tudo certinho Tá né? Por isso Tem umas mochilas também Não modifiquei a do coelho rosa Porque vocês vão ver Eu coloquei bastante mochila No primeiro passe Tá? Tem na padrão também mano Em geral tem a da padrão Mas mesmo assim eu coloquei em outras Porque tem gente que não curte Usar essa textura Tá com skin feia Pra outras pessoas Então É isso Ó Eu coloquei então Nessa aqui do O espírito guerreiro Coloquei a do dragão Certo? Funcionando aí ó De boa Aí Deixa eu ver o que é mais Essa aqui também Do coelho Grabo Coloquei também A do dragão Que eu vi aqui Ele usa mais essas aí Aqui tá do coelho Do primeiro passe lá né Aqui é do primeiro passe Primeiro passe Aqui também tá do primeiro passe Eu acho que aqui é só Tá O resto aqui eu não coloquei nada Tá? Porque pessoal A pack de player Eu costumo só colocar O que o cara mais usa Eu não fico colocando Outras skins Também pra me empolçar O pack Outro antes Melhor né Aqui de Coisa eu não coloquei nada Nessa máscara aqui Também tá Deixa eu ver aqui Aqui eu coloquei Essa barrent Que eu não vi ele usando Mas eu coloquei Só pra fazer um teste Porque eu tava testando Fazer barrent né Que eu nunca fiz Aí eu consegui fazer aqui Tá ligado? Aí se você quiser usar Até que daorinha mano Ela é amarela Com preto É tipo aquela chita presa Eu não sei Beleza Aqui tem a marionete Pra quem não tem Aquelas outras máscaras lá Porque ele usa bastante A marionete Não coloquei tênis aqui Pessoal Aqui a calça aqui Era pra tá a calça angelical Tá? É Eu vou dar um pause aqui Pra colocar ela aqui rapidinho Ok? Pra vocês já vai tá certo Aí pessoal Voltei aqui já tá mano Já coloquei A calça angelical Na verdade é porque Tipo eu esqueci de colocar Só o overlay Mas já tava certo ali Entendeu? Lembrando Que vocês tem que assistir O tutorial Pra colocar a angelical certinha Senão não vai funcionar Certo? E também recomendo Que baixe o pacote Posição todo Ou pelo menos Da calça down Acho que se você Se não funcionar a calça down A calça down não A calça angelical Na hora que você colocar o pack todo Ficar tipo Que ela tava pra mim Ou sei lá também Você só baixa A da calça down Se não funcionar Baixa o pack todo O pacote de expansão todo Pessoal Eu sei que o pacote de expansão todo É pesado mano Mas é o único jeito De não bugar nem skin Certo? Mas beleza Aqui tem calça angelical É isso Vou ter mais uma mochila do dragão Bonezinho no segundo passe E espetural aí Do Explorador Beleza? Aí de esta ali Tá mec Agora eu vou mostrar aqui Bem rapidão As skins Beleza? Bem rapidão aí Ó Sombra roxa Aqui tem o bonezinho Segundo passe Tá? Aqui tá a massa Do primeiro passe Esse cabelo tá assim Mas é Não tem nada não Pessoal Pode usar aí Que não dá nada Ficou daorinha Esse é o bonezinho Do Meu nome? Ah não lembro É um boné Daquela máscara Do Agulho lá Que eu não vou falar E tem o melhor jogador Hypado Tá? Que não tem como Colocar o cabelo preto Por enquanto Eu ainda não consegui Mas Vai ficar esse cabelo aí Pelo menos sem cabelo Cabelo de fita Eu coloquei só esse aqui Que eu vi ele usando Não vi ele usando outros Tá? Pessoal Falando igual eu falei pra vocês Foi complicado Fazer o pack dele Tá mano? E Ele tipo assim Eu gosto de fazer os packs Quando o cara tem um canal De highlight É mais fácil Entendeu? Mas ó O chapado explorador O sombra roxa preto Coloquei só pra colocar mesmo Boné Angelical Também coloquei Boné do chefe da máfia Beleza? O bonezinho pra trás Aqui também coloquei o bonezinho pra trás Esse bonezinho pra trás Ele usa bastante Tá ligado? E é isso E aqui vai ter o sombra roxa Aqui de máscara Coloquei umas também Ó Aqui tá da marionete Aqui tá a barobinha Aqui tá do skatista Algumas máscaras Eu não vi do Zana Eu coloquei só pra complementar o pack mesmo Tá? Que eu acho da hora Aqui vai ter mais uma barbinha Coelhão Beleza Aqui vai ter a máscara também Do Urbana Mod Certo? Aqui tá o samurai do cubo Aqui tá aquela do Steak Mais uma marionete A máscara do Urbana Mod Normal aí Que é o Samurai lá Da loja misteriosa Essa máscara também Tem tipo um botão ali Muito braba Do Ragnarok também Aqui tá o chefe da máfia O óculos E a barbinha aqui de novo Não coloquei barbinha na Juliette Porque coloquei bastante ali pra cima Aí pessoal É o seguinte Eu coloquei o lobo Tá ligado? Mas também pra complementar o pack Aqui no Que o pessoal muito Mano O pessoal pede demais Pra me trazer lobo O lobo aqui no caso Aqui eu acho que é lobo cinzento Se não me engano essa skin Em packs Mais simples né Esse aqui é um pack mais simples Então tá aí pra vocês Tá ligado? Pra quem quiser usar Eu não ia colocar nenhum skin mesmo aqui Eu falei Ah vou colocar o lobo Tá tá com o tatuagem Tudo certinho ali Agora você tem que colocar Outro conjunto aqui Pra não ficar bugado ali Tá beleza Tá de máscara Foi tudo isso aí Que eu mostrei Aí tem maquiagem Tá Em todas as de time Certo? De time é País Tanto faz Agora os peitoral Tá Vai tá aqui O peitoral do Gatuno E no do Salva-bulhar também Vai tá beleza Aqui tá o do Impermanence E aqui também Coloquei nesses dois Certo? Aqui tá o peitoral do primeiro passe Aqui tá o do comando Aqui tá o do tacandu Beleza Aqui tá o do explorador Que eu já tinha mostrado Aqui tá o do motociclista Não modifiquei O guarda imperial né Aqui tá essa blusa também Do back Mais uma blusa do primeiro passe Aqui tá A do fazim Que ele usa É que era o topo No começo do vídeo Mas aí Eu não coloquei em outra Mas caso vocês quiserem Que eu coloque em outra Vocês falem pra mim Sem efeito no caso É que ele dava Colocar efeito E eu coloquei Beleza? Aqui tá o O peitoral do attack wear Certo? Tá aqui tá o peitoral do vídeo Aqui tá o segundo passe Aqui tá a gola alta preta Tá aqui tá o do Do hypado tá Que ele usa Também Não botei nada aqui Tá suave Aqui também tá o do hypado Aí eu coloquei as caminhas de time Aqui que é uma preta com amarelo Número 30 Que eu vejo ele usando Aí eu ia na Na da do CR7 Vai tá A da França Na da Costa Re Que eu modifiquei também É Que mais que eu modifiquei Do Peru Do México Modificar algumas caminhas de time aí Tá ligado? Pra quem tem aí Todas as caminhas de time Pois é Aqui eu coloquei Espeitoral Que eu vejo ele usando também Acho que foi lá do Instagram Que eu vejo ele usando Que é o do Guarda Imperial Aqui na do Da Coreia Eu coloquei a da Alemanha Na do Brasil Eu coloquei a da França também Tá? Porque da França ele usa bastante Essas que ele usa O pessoal usa bastante Os youtubers e tal Eu sempre coloco No Brasil E na do CR7 Aí aqui vai ter o terno preto Tá? Aqui vai ter essa camisa aí com gola Lembrando que o PEC Tá escondendo todas Todas as roupas aqui Todos os bagulhos Tá escondendo colete Exemplo Vou colocar esse peitoral aqui Que ele não esconde colete Vou colocar um treinamento Vou instalar aqui rapidinho Pra vocês verem Ó Beleza? Tá escondendo Todas as roupas Tá escondendo colete Certo? Aí ó Tá escondendo colete Então às vezes se você quiser usar Alguma combinação aí Que você tem Né? Que é daorinha E não esconde de colete Você pode estar usando o PEC aí Tipo essa jaqueta aqui também Que é bem da hora Tem gente que tem Você usa ela aí Vai ter o colete de boa Certo? Tá bom Agora vamos lá Vamos lá pras calças Tá? Calça verde Tá Vamos ver aqui Calça do chefe da máfia Aquela que tava no começo lá Que tá a canela Mais uma do calça verde aí Deixa eu trocar o tênis aqui Rapidão Ué? Cadê o Aqui o Donkey Master Tem calça do comando Calça do Explorador Beleza Tem essa calça aqui também Que é do terno É preto Daora Aqui o shortzinho do praeiro Calça do Rael Que eu vi ele usando também Aqui eu coloquei essa calça Esse short na verdade Do Salva Boia Que eu vi ele usando também Aí eu coloquei pessoal Porque realmente mano Eu tentei pegar o máximo de skin Que ele tá usando ultimamente Mas Foi complicado Falar pra vocês Mas O pé do Flamengo tá aí mano Aqui tá o Angelical Calça do Do Valentini Tá É É isso Aqui vai ter essa calça verde No caso aqui ó Calça do combate Coloquei nessas calças pretas Ela muda um pouquinho Ali na cintura Na verdade Aqui até que fica mais da hora Do que aqui né ó Ó como que fica aqui Aqui na calça preta Aqui é a original Tá vendo? Ela fica um pouquinho mais da hora Aqui nessa aqui Beleza Eu coloquei a calça Angelical Padrão Zona aqui Nessa aqui Que o pessoal já decidiu Eles querem essa aqui Com todos os packs Fora essas aqui também né Que é a Angelical Aqui naquela do Token Beleza É Bora mostrar os tênis Que eu coloquei alguns também Tem esse aqui preto Coloquei todos os tênis Nesses aqui tá Vocês vão ver Aqui tá o Dunk Master Aqui tá o Techwear O chinelinho Beleza Aqui vai ter essa Essa Como é o nome desse bagulho aqui Ó A bota Do Do pacote do Aventureiro Eu vi ele usando ele inteiro No caso do Explorador Tanto faz Aqui tá o tênis Branco Brabinha também Beleza Não Depois É Tem esse tênis aqui também Brabão Que ficou meio brilhante Então ficou bem mais da hora É Tem o tênis Azul também Tem esse aqui Que é um Que é esse aqui no caso Deixa eu ver Eu tenho ele É o Casual Choice Todas essas aqui são casual O nome do tênis Mas aí ali É aquele no caso Certo Aqui no Prisioneiro Que é o sapato Eu sempre coloco esse aqui Que é o do Techmaster E é isso pessoal O pack foi esse Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou ensinar vocês a colocar o pack Então vocês prestem atenção Tá Então vamos lá Pra vocês verem aí Aqui nos arquivos de vocês Tá Aqui primeiramente Você vai vir em Android Data Na pasta do Free Fire E vai escolher o Content Cash Sempre faz isso Pra você tirar um pack Completamente Tá ligado Daí você tira o pack Completamente E fica Mac Mas eu recomendo pra vocês Sempre antes de vocês Colocar qualquer tipo de pack Sem nenhum pack mesmo Você copia essa opcional aqui Pra outro lugar Porque aqui é onde Tá o pacote de exposição Então toda vez que você Remover essa Content Cash O seu pacote de exposição Também vai excluir O jogo Ele vai sair Aí você vai ter que baixar de novo Então você só pegando a pasta lá E colando aqui Aí ela já vai Baixar totalmente lá O pacote de exposição Você não vai ter que esperar aquele tempão Ainda mais se a sua internet for lenta Beleza Agora pra vocês Colocar o pack É muito simples Família Pessoal Voltei aqui Eu tava pegando o pack Pra colocar aqui no caso Que não tava aqui ainda Beleza Você vai baixar o pack O pack é 65MB Por que que é 65MB Porque antigamente Dá pra colocar Todas as skins do jogo Completamente Diretamente lá no Clothes Overlay Que é a pasta mais leve Do jogo Que é onde tá as skins Areda e tal Agora tem que ter o auxílio Da optional também Pra funcionar Meio que não tudo Mas algumas skins Então Por isso que fica 65MB Porque tem a foto De algumas skins aqui Pra funcionar Beleza Mas nada demais É só porque tem gente Que ah mano Porque o pack é 65MB Porque não é mais leve Se você baixar um pack De um ano atrás Você vai ver que o pack É bem mais leve Tá Só se for um pack De camis de time Aí se for um pack De camis de time Todos os packs De camis de time Era mais pesado Aí você vai dar um clique aqui E extrair pro nome do arquivo Vai esperar extrair aí Ó Ou você pode dar um extrair aqui também Ó Não vai mudar nada Você vai excluir aqui ó Tipo Extrair aqui ó Não vai mudar nada Beleza Então aí você entra na pasta Entra de novo Não entra de novo não Ó Se for postar Deixa os credits aí O encurtador É Quando você for postar Meu pack Tem que colocar o encurtador Que no caso é o encurtador Que é o último encurtador lá Que tem Tá Tem lá Fire Fire ponta E tem uns lagulhos lá Então Aí é o seguinte Pra quem não quiser colocar as armas É É só você tirar esse arquivo aqui ó Chamado Resconfie Tá Você vê aqui Exclui sim E aí Faz o procedimento Pra colocar o pack Tá Eu não coloquei opção Porque quando eu coloco opção O pack fica um pouquinho mais pesado Né Que tem que duplicar a pasta E é mais chato Mas ó Você vai pegar a pasta aqui Vai copiar ela Vai vir memória interna Android data E vai colar aqui ó Simplesmente Vai colar e Pruf Pronto Já era O pack já tá no seu No seu No seu jogo já lá Pra você tá usando Beleza Então é isso pessoal É Provavelmente o próximo pack do canal Vai ser a V3 Tá Não Não Fiquem me apurando Tá E não Fiquem Mandando Esquim também Que eu acho Que eu vou conseguir Pegar o As skin dos caras Porque vai ser só as Principal Pra vocês terem ideia A V3 Tem muito Player É bagulho tipo De 40 Players Porque foi decidido em live Em geral Ficou pedindo um monte de Players Então eu vou colocar tudo Mas vai ser só as As skin principal Tá Não Vai pensando que você vai Colocar o pack Por causa do Loudback E vai ter todas as As skins que ele usa Não Porque não tem como. Não tem tanta skin grátis pra colocar e não vou modificar muita skin paga, né? Então é isso. Valeu, falou e fui, família. Fiquem com Deus aí. Muito obrigado aí por a gente tá crescendo. Tamo quase com 40k, beleza? Então é isso. Valeu, falou e fui!